Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer mais um teste pra vocês aí, o game é o Resident Evil 7, tá? E eu tô rodando ele aqui galera, em Full HD, qualidade alta, beleza? Bom pessoal, o game ficou ali na casa dos 130 FPS, tá? Com quedas ali pra 90, né? Em alguns momentos. E o game tá rodando extremamente bem, a placa dali tá com seu uso máximo, o processador cerca ali de 40% a 50% de uso, bem tranquilo. O processador tá com overclockzinha 4 GHz, tá? E a placa tá em stock, tá? A placa de vídeo. Bom, a gente vai tá andando a andada pelo game aí, tá? Bem tranquilo mesmo, tá o desempenho. É um game muito bom de se jogar. E rodando aí galera, qualidade alta, somente as texturas no médio, porque como vocês podem ver ali, a VRAM já tá quase nos 4 GB, tá usando 3 GB e meio, tá? Então a textura tá no médio e as outras opções gráficas são tudo no alto, tá? Se eu colocar no alto aqui, passa dos 4 GB da placa e acaba dando umas travadas, entendeu? Travado, stutter e tudo mais. Então não dá pra subir mais a qualidade gráfica, tá? Mas tá muito bom, perdão, tá muito bom o jogo, tá muito bonito, né? E rodando muito bem, né, cara? Lembrando que a gente bota ali o FPS solto, galera, pra vocês verem, mas... Cara, não precisa ficar com esse FPS solto no jogo de campanha. Trava 60, sua placa vai trabalhar mais fria, vai usar menos da sua placa e ela vai durar mais, cara. Vida útil. Somente multiplayer vocês deixam o FPS solto, mas... Mesmo assim, até multiplayer, cara, 60 FPS tá muito bom, tá? Deixa travado ali, né? Principalmente você que tem uma placa que esquenta muito, entendeu? É uma boa opção pra travar 60, vai tá instruindo menos quadros e com isso a sua placa não vai tá esquentando, beleza? Bom, pessoal, rodando muito bem aí, ó, sempre acima dos 100 FPS na maioria dos locais, tá? Desempenho muito bom mesmo. Linha do Framing Time, ele tá bem tranquila, né? E... Mais um... Um jogo muito bacana que esse kit leva com... Leva ali com a mão nas costas, né? Como se diz. Bom, galera, então é isso. Vamos partir aí pra um próximo game, beleza? Bom, pessoal, o próximo game aí é o Shadow of Tomb Raider, tá? Bom, galera, vou mostrar pra vocês, eu tô rodando em Full HD, qualidade média, tá, galera? Bom, esse jogo é extremamente pesado aqui pra placa de vídeo, tá? Então, literalmente, a placa de vídeo tá limitando o desempenho do jogo. Mesmo assim, tá? Rodando ali em Full HD na casa dos 50 FPS, se tratando de um jogo de campanha, Não acaba impactando tanto o OCT 60 FPS, né? Mas é um game que tá rodando muito bem ainda na placa, tá? Não usa tanta VRAM assim, né? O problema é que ele é um jogo bem pesado mesmo pra placa gráfica. Pra processador é bem tranquilo. Vocês podem ver ali que ele tá em média 50, 60% de uso. Então, tem bastante folga aí o processador, né? O processador tá com um overclockzinho a 4 GHz, né? E tá rodando muito bem o game, cara. A placa tá ali 98% de uso, né? Temperatura dela 63 graus, bem tranquilo. Ela tá ali consumindo 90 watts de energia, né? E a fã tá 63%, tá, galera? E tá aí o desempenho muito bom, né? Esse jogo é um jogo muito bacana de se jogar, tá? Eu ainda não zerei, tomei sem tempo pra jogar, né? Mas é um game que eu pretendo zerar sim. Então, tá aí, galera. Rodando em média 50, às vezes tem uma queda pra 45, né? Não tem que fazer ali, no caso, você teria que ter uma placa de vídeo melhor. Mas, cara, a placa que tá custando aí 290 reais, tá? Se saindo muito bem, tá? O processador você encontra em média hoje 150 reais, tá? E algumas promoções você consegue encontrar ali na casa de 120, 130 reais, tá? É um processador muito bom, né? E que é desbloqueado por overclock, né? Bom, galera. Então é isso. Agora a gente vai tá aí partindo pra um próximo game, beleza? Bom, galera, o próximo game aí é o Star Wars Jet Filing, né? É... Bom, galera. Esse game aqui, ele... Um problema sério de mal otimização, tá? Vocês podem ver aí, eu tô rodando ele aqui em Full HD, qualidade alta, e ele tem várias inconstâncias de oscilação. Você pode ver que a RX ali, ó, tá 50% de uso e o processador tá 40% de uso. Então é um jogo totalmente mal otimizado, tá? Mas ele consegue, galera. Tá mostrando agora as configurações pra vocês aí, ó. Vocês tão vendo aí? Eu até desbloquei os FPS, porque tava travado a 60. E vocês podem ver que ali ele sobra cerca de 70 FPS, mas mesmo assim, a RX fica na casa dos 65% de uso. Então é um jogo que é bem mal otimizado, né? Vocês podem ver ali, o processador tá bem tranquilo. Então é a otimização do game, mas mesmo assim, tá rodando bem, dá pra se divertir. Em alguns momentos que ele tem essa oscilação do nada, dá umas quedas bruscas aí pra 40, 30 FPS. Então eu coloquei aqui só pra vocês verem mesmo, mas é mais questão do game, tá? Mas ele roda muito bem aí, bem na casa dos 50 FPS em média, tá? Vamos lá, vou dar mais uma avançada aqui. A placa de vídeo tá ali, usando 3.3 GB, ó, você pode ver, ó, é problema com o game mesmo, tá, galera? Está aí, né? Vamos lá, aqui, ó, acabei inubando, morrendo, mas vocês podem ver, está rodando muito bem o game, tá? Desempenho excelente. Mesmo com os problemas de mal otimização, né? Depois eu vou ver se também o problema é o meu HD, cara, porque eu tive esses problemas com Resident Evil 2,5, que tava dando umas travadas e tal. Depois que eu instalei o game de novo, acabou, ficou dando leasing, né? Mas a gente vai tá vendo aí depois, mas mesmo assim, vocês tão vendo aí que roda muito bem, então... E, bom, galera, a gente vai tá partindo aí pra um próximo game também. Bom, galera, o próximo game, The Evil Reefing 2, tá? É um excelente jogo, tá? É... Vamos lá, galera. Esperar aqui que eu vou mostrar as configurações pra vocês, tá? Bom, galera, é... Eu tô rodando aqui em Full HD, né? E o preset gráfico tá no alto. Só pra vocês aí, ó, vocês podem ver. E, bom, galera, o game, ele fica ali na casa dos 45 a 50 FPS, em média, tá? É... Esse game também é outro game que é mal otimizado, tá? Vocês podem ver ali que a placa tá em 70% de uso. O processador tá ali em média 40 a 50% de uso. Então, é... Muito... Só se a placa for muito fraca mesmo, mas... Quase que impossível uma placa ficar 100% de uso nesse game, tá? Ele não utiliza todo o poder da placa, né? Mas tá aí, dá pra rodar bem tranquilo. Se você quiser... Se você baixar, mesmo baixando a qualidade gráfica, ele fica nessa quantidade de FPS e o uso da placa acaba caindo. Então... Eu poderia até riscar colocar no Ultra aí, mas o alto já tá muito bom. Vocês podem ver que o desempenho do game tá bem satisfatório, né? O processador bem tranquilo, a placa de vídeo bem tranquila, né? E tá aí, galera. Desempenho muito bom, tá? Só que esse game, ele tem esse problema, né? Não só o 1... Não só esse aqui, como o 1 também, né? Mas são dois jogaços, cara. São dois jogaços, na minha opinião. Vale a pena jogar, tá? Vamos lá. Agora a gente vai pegar esse... Esse rapazinho aqui. Ah, não. Ele acabou me vendo, eu volto, né? Isso aí é até um macetinho. No início do game, pra você pegar bastante gel verde pra você fazer upgrades depois, né? Mas tá aí, galera. Desempenho muito bom. Bem jogável. Um jogo de campanha. Então, 60 FPS não é exigido nesse tipo de jogo, tá? Vamos lá. A gente vai pegar um gel verde aqui. E é isso, galera. Agora a gente vai estar parando aqui e partindo pro próximo game. Fui. Bom, pessoal. O nosso próximo game aqui é o The Witcher 3. Esse jogo maravilhoso, sensacional. Um jogo que eu não zerei, mas tinha várias e várias horas jogado, mas o meu save corrompeu. Eu fiquei puto de raiva. Meu jogo tá até meio bugado. Eu vou ter que instalar ele de novo, né? Na hora que você vai montar no carpeado, o cara vai lá no céu e volta, né? Bom, galera. Mas eu tô rodando ele aqui em Full HD. Qualidade alta. Com as texturas no Ultra, tá, galera? Vamos lá. E o game, cara, tá rodando aí na casa dos 60 FPS, tá? Tá rodando muito bem, né? E com as texturas no Ultra, tá, galera? Desculpa aí, mas com essa tosse de cachorro aqui. Tá aí, ó. O jogo é muito bem otimizado. É um dos jogos mais otimizados dessa geração de games, tá? Vocês podem ver que tá usando ali 1.4 GB de VRAM. A placa tá ali, ó, sempre no seu uso máximo, 66 graus da temperatura, usando apenas 4 GB de memória RAM, cara. Então, é excepcional como podia ter jogos assim, né, cara? Tão otimizados como esse daqui. O lançador tá 20% de uso, entendeu? Tá bem tranquilo mesmo. Vamos lá, a gente vai fazer mais uma batalhazinha aqui. E, galera, é... Nesse jogo aqui, eu... Eu dei uma arriscada, tá? E... Coloquei em 2.5K, cara. E... Ele rodou, cara. Rodou mesmo. Muito bem, tá? Coloquei em 2.5K, né? Vou estar mostrando pra vocês aí. E na qualidade média. E o game ficou, galera, na casa dos 50 FPS, em 2.5K. Bem impressionante, né, cara? Com... Quão é essa placa... Ela é forte, né? Eu gosto muito dela, entendeu? Então, assim, cara, às vezes você... Se você encontrar essa placa ali com uma boa diferença de preço da 5.70, cara, você pode estar comprando. Você não vai estar perdendo nada, cara. Você não vai estar perdendo nada. É basicamente a mesma coisa. Tá aí mais uma bugada aí no carpeado. E vocês podem ver, cara. 54 FPS. 55. Ali, ó. Em 2.5K. Qualidade média. Rodando muito bem, galera. Então, tá aí, ó. Quem quiser zerar o game aí, como se trata de um jogo de campanha, em 2.5K, tá aí, ó. Bom, galera, então é isso. Eu vou encerrar o meu vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, se inscrever no canal e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Clique em gostei. É isso aí. Quem quiser ajudar o canal, tá tudo aí na descrição. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.